a situação do capim santo eu achei que tinha molhado suficiente a chuva mas não molhou o suficiente tá sequinho eu vou dar uma água nele aqui agora amanhã vou ver se eu faço esse vídeo novamente na hora que eu chegar só lembrar a galera ver a diferença é que a água não faz aqui também não deu água tava coisa mais linda o hortelã tá meio meio feio vou dar água agora vamos ver como é que vai ficar depois olha aí menos de pode-se dizer 12 horas depois de ter colocado água vai dar uma diferença boa hoje eu tenho que tá pra chuva mas a noite final do dia quando eu chegar vou dar uma olhada mas já levantou ela de novo ver como é que tá o hortelã vai dar uma diferença boa né e rápido é que a falta de água não faz ela deixou ela talpizeira só vou ter que dar uma limpeza nela dar uma geralzinha como é que fica legal e aí e aí e aí e aí Obrigado.